Todo mundo vai lembrar, talvez não do dia, mas quando eu falar vai lembrar, 2 de setembro de 2018, domingo, começo da noite, o Brasil viu atônito uma imagem que era angustiante, que era o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, todo mundo lembra. Uma coisa horrível, você ficava olhando aquele negócio, como é que pode um negócio desse? 20 milhões de itens, a maior parte destruída. Uma das peças mais importantes que tinha ali era o esqueleto da Luzia, a Luzia era uma mulher, morreu com 20, 25 anos, ela tinha entre 12 mil, tem entre 12 mil e 500, 13 mil anos, e é o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil, foi encontrado em Minas Gerais, fóssil humano número 1 do Brasil, número 1. Eu falo isso não como curiosidade, mas para a gente lembrar da importância que é achar o número 1, ir beber na fonte, saber qual é a liga, né? A nossa liga com o início da nossa caminhada, 12 mil, 500, 13 mil anos, é Luzia, Luzia. Eles estão tentando remontar a Luzia, acharam boa parte das partes e vão remontar o que é possível do esqueleto da Luzia. Número 1, número 1. E aí eu pensei na Luzia, e sério, pensei na Luzia, tanto é que estou falando da Luzia, porque eu estava lendo sobre a PEC das bondades, né? A proposta de emenda constitucional das bondades, que não tem nada de bondoso, é a gente mesmo que vai pagar por benefícios alguns discutíveis, e que tem o único objetivo de tentar ficar melhor na eleição, para ver se dá para enfrentar essa eleição. O governo só tinha esse propósito, o propósito eleitoral, não é transformar a vida das pessoas, é transformar a própria vida. Mas se for aprovada, aí será, foi aprovada no Senado e deve ser aprovada na Câmara, essa emenda constitucional, essa proposta de emenda constitucional vai se transformar em uma emenda constitucional. E vai ser a emenda constitucional de número 123. Emenda constitucional 123. A Constituição Brasileira de 1988 tem 34 anos, 123 emendas. Dá mais ou menos uma emenda a cada 100 dias. Uma emenda a cada 100 dias, sem parar nos últimos 34 anos. Aí eu pensei na Lúcia, porque eu falei, bom, vem cá. Qual foi a primeira vez que a gente emendou uma constituição? Nós tivemos várias constituições, né? Qual foi a primeira vez? Qual é a nossa luzia constitucional? Vamos procurar, vamos procurar. Aí eu saí procurando. A nossa primeira constituição é a Constituição do Império, 1824. Ela durou 65 anos. Foi substituída pela Constituição de 1891, quando a gente vai para a República. Com um detalhe importante, a Constituição de 1824, ela não foi promulgada como a nossa de 1988, né? Ela foi outorgada, ela foi imposta por Dom Pedro. E foi imposta, porque ele até, ele até quis, ah, vamos fazer uma Assembleia Constituinte. Aí os caras começaram a fazer a Assembleia Constituinte. Ele convocou as pessoas, 80, 100 pessoas, os caras começaram a fazer. Mas daí eles resolveram limitar o poder do rei, sabe? Do imperador. E quando mexeram no poder do imperador, aí o Dom Pedro não gostou. E ele que queria fazer uma Constituição para organizar, ele foi lá e usou o decreto dele mesmo. E dissolveu a Assembleia Constituinte. Claro, ficou chateado com alguns, exilou alguns. Com outros também meio chateado, prendeu. É o estilo, é o estilo imperial, né? E tivemos, portanto, a primeira Carta Constitucional Brasileira, em 1824. Dez anos depois, ela sofreu uma emenda. Uma emenda. Dez anos depois. E essa emenda, ela criou as Assembleias Legislativas, tinha província na época, Provinciais, Assembleias Legislativas Provinciais. E as províncias e as Assembleias, né? As Assembleias passaram a ter algumas funções que não tinham antes. Cuidado de educação, por exemplo. Aliás, tem um grande debate sobre o peso e o papel dessa emenda, chamava Ato Institucional, sobre a educação. E como ela produziu um atraso na educação. Tirou a responsabilidade do governo central, passou a tarefa para as províncias, e cada um fez do jeito que quis, ou melhor, do jeito que não quis, né? Então, tinha que cuidar da educação, passou a cuidar de construir cadeia, apoiar na catequização de índio, cuidar e legislar de polícia, enfim, uma emenda, uma emenda. 1834. Bom, qual foi a próxima? Nessa Constituição, nenhuma. Nenhuma. Teve só essa. Então, de 1824 a 1891, 65 anos, a gente teve uma emenda. Aí alguém vai dizer, mas também, pô, era do imperador, era do jogo, era do imperador. Tranquilo. Vamos ver a de 1891, que aí já era república, né? Aí já tem aquelas confusões, etc. 1891. A Constituição durou 40 anos. 40 anos, mais do que a nossa, que tem 34, né? Foi emendada uma vez. Uma vez. Uma vez. Outras Constituições que a gente teve, não vale você falar de 37, né? Ditadura, etc. Você vai pra 1946, aí já você tem uma Constituição que foi emendada mais vezes. 27 vezes. Uma Constituição que durou de 46 até 67, né? Durou 21 anos. E teve 27 emendas. Mas você pega, por exemplo, a Constituição americana, que tem 235 anos, recebeu 27 emendas em 235 anos. Dá uma mudança a cada 8 anos e 8 meses. Não a cada 100 dias. Não a cada 100 dias. Veja, 8 anos e 8 meses. Pega os 8 meses deles, 8 meses deles, e ainda assim, se tivesse uma mudança a cada 8 meses lá, seria mais estável que a nossa, que tem uma mudança a cada 100 dias. Aqui é o seguinte, você quer fazer uma mudança, faz uma PEC. Sabe quantas PECs tem tramitando no Congresso hoje? Mil! Mil! PECs! Sabe-se lá quantas PECs virão? E o novo governo, seja do presidente Jair Bolsonaro, seja do presidente Lula, o novo governo vai ter PEC. Óbvio que vai ter PEC. Ou não vão mexer na reforma administrativa. Vão mexer com isso. Vai ter PEC. Se tem uma certeza, é que vai ter PEC. E eu não sei se vai ganhar o Lula, eu não sei se vai ganhar o Bolsonaro, mas eu sei que vai ter PEC. E nenhuma, nem duas, nem três. Vai ter PEC. Governar hoje em dia, já foi governar e abrir estradas, frase do Washington Luiz, governar e abrir estradas, foi um governo Juscelino, né? Estrada, estrada, governar e abrir estradas. Governar é fazer emenda constitucional. Governar é fazer PEC. Governar deveria ser gerir segundo as leis vigentes. Não, governar é fazer leis que não serão vigentes, porque a gente vai fazer outra, depois outra, depois outra, depois outra. A PEC serve para coisa importante, reforma tributária, como eu falei, reforma administrativa, mas também serve para coisa absurda. Em abril, abril agora, a gente aprovou uma PEC que virou a emenda constitucional 118, mudando a redação de um texto que tem na Constituição, que autoriza a produção e comercialização de radioisótopo para pesquisa e uso médico. Claro que é importante autorizar a produção e a comercialização de radioisótopo para pesquisa e uso médico. Agora, isso é um assunto constitucional resolvido por PEC. Em vez de fazerem uma emenda constitucional eliminando esse artigo e, ó, deixa, isso é lei que vai resolver. O lobby qualquer durante a Constituinte enfiou essa porcaria lá. Então, é uma questão constitucional. E tem dois motivos para a gente ser assim. Um é que a nossa Constituição, é o que eu disse, é gigante. Ela fala de tudo. Ela fala de radioisótopo. Radioisótopo. Vem cá. Desde quando o radioisótopo pode ser uma questão constitucional? É ridículo. Radioisótopo é uma questão de decreto, de lei, de, sei lá, seja lá o que for. Agora, com a Constituição, tem que ter duas votações por três quintos na Câmara, duas votações por três quintos no Senado, para tratar de radioisótopo. Então, o primeiro motivo, a Constituição é muito grande. Fizeram um estudo com 180 países, organizando o ranking das maiores constituições do mundo. E calcularam o tamanho médio de palavras de uma Constituição. Dá 20 mil palavras uma Constituição em média. A do Brasil tem mais de três vezes isso. É a terceira maior do mundo. Só perde para a da Índia e da Nigéria. A Nigéria tem mais ou menos o tamanho da nossa. A Índia tem mais do que o dobro. Mas a nossa Constituição é a terceira maior do mundo. Você fala, não, é a terceira maior do mundo, mas é porque ela é muito recente. Não. Você pega, tem 100 Constituições mais recentes do que a nossa ou igualmente na mesma época e nem por isso elas têm esse tamanho. todo. Elas são menores. Não é verdade. A gente gosta de colocar na carta tudo aquilo que o lobby permite. Rádio isótopo. Outra coisa é que a gente quer mexer e acabou. A gente não quer lidar com leis, projetos de lei. Projeto de lei, um deputado faz um projeto de lei e todo mundo sabe que não vai funcionar. Só vai funcionar se for PEC. PEC. PEC que é bacana. E um país que mexe demais na Constituição anda sobre um gelo fino. Se o texto constitucional tem a consistência de um pântano, você não pode pisar porque afunda. O que diz o artigo 75 da Constituição? Não sei, depende, tem PEC já mexendo? E o 94? Não sei, vocês não estão fazendo uma PEC? O do rádio isótopo mudou. Então, a gente vai mudando o texto constitucional. A pergunta é, o que que vale de texto? o Brasil vale o que? O que? Se vale o que está escrito? Que é a regra? O contrato? Por que você assina um contrato de aluguel? Um contrato de compra e venda? Por que? Você precisa assinar para ter um documento válido. Por que ele vale? Porque ele está escrito. mas se a Constituição que é a coisa mais importante de tudo que tem escrito a gente emenda e emendou 122 e essa semana vamos ter a emenda número 123 uma mudança a cada 100 dias a cada 100 dias a gente vai no texto constitucional e mexe em alguma coisa. Então, o texto constitucional não vale. E se ele não vale se você pode mexer na Constituição o país não vale como uma peça de segurança jurídica. por que eu vou botar meu dinheiro aqui? E pensa que não tem consequência? Claro que tem. Ou o Brasil se conscientiza de que a Carta Constitucional foi escrita pelos constituintes de 1988 e assim deve permanecer como um texto sobre o qual se constrói um país e não um texto sobre o qual se constrói um novo texto constitucional ou a gente está frito como nação e já virou piada e já virou piada é dos países que mais mexem na Constituição camarada já sabe imagina se o banco resolver fazer isso com você se o cartão de crédito se o plano de saúde a gente já reclama do plano de saúde por que a gente reclama de plano de saúde? porque mexe tudo porque troca tudo porque o que está escrito depois não vale porque depois eles alegam que aquilo ali não vale porque tem uma exceção ou você acha que aí você vai reclamar com o plano de saúde e ele fala ué mas se na Constituição vocês fazem isso por que eu não posso fazer aqui também? É por aí o problema o Brasil vira um pântano ou vira um gelo fino e ninguém fica seguro onde o gelo é fino onde o chão é pantanoso o o o o o o o Obrigado.